Ele tinha aquela mágoa da seleção de 70 quando ele foi dispensado, isso daí ficou muito marcado na vida dele. Mas ele nunca deixou de se sentir assim gratificado mesmo com a carreira dele. Na verdade ele sempre curtiu muito o futebol. Agora, Agnes, você sabe que há uns 5 anos por aí, numa quadra de esportes de um amigo meu, os amigos se reuniram, me convidaram num sábado pela manhã, eu fui lá. E eles estavam jogando lá aquela pelada de casado solteiro e tal. E dali um pouco pinta o Toninho Guerreiro. E o Toninho Guerreiro estava barrigudo e tal, mas o jogo foi 20 a 1. O Toninho fez 18 gols. É, quer dizer, a raposa perde o pelo, mas não perde o vício, né? Agora, vocês ficaram casados quanto tempo, hein? É, 16 anos. Tiveram filhos? Não, não. O Toninho tinha duas filhas do primeiro casamento e eu também tenho dois filhos do meu primeiro casamento. O Agnes Roberto, agora como jornalista até e como esposa do Toninho Guerreiro, responda a minha pergunta se você quiser ou se você puder. O Toninho Guerreiro em 69 para 70, ele saiu do Santos, foi para o São Paulo, vendido por 800 mil cruzeiros, uma fortuna na época. E ele ganhou 20%, 160 mil cruzeiros e recebeu, ou teria recebido, um cheque do senhor Manuel Raimundo Paes de Almeida do São Paulo. É verdade que o Toninho Guerreiro simplesmente assinou atrás, que o nome dele era Antônio Ferreira. Ele assinou atrás e deu para um campeão do mundo em má situação financeira na época e falou, tá aí, meu amigo, tá aí empréstimo para você e depois você me paga. Esse campeão do mundo acabou se recuperando, hoje está muito bem e não pagou o Toninho? É, a gente sabe da história e é verdade, é verdade, você, a gente não precisa falar o nome de ninguém, mas a história é realmente verdadeira. É o lateral direito do Santos, não é? Exatamente. Lateral direito da Copa de 70? Exatamente. O capitão? Isso. Eu não vou falar o nome dele, mas é o Carlos Alberto Torres, não é? É verdade, sabe, o Toninho tinha muita mágoa disso também, mas ele não dava muita bola para essas coisas, ele, no final da história, você sabe, o Toninho foi o cara que ele sempre fez o que ele quis, ele ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro também, mas não foi exatamente isso que deixou o Toninho numa situação pior, sabe? O... Ele sempre falava o seguinte, deixa pra lá. Mas ele cobrou pelo menos, não? Não, Toninho não cobrava ninguém, Milton, ele não cobrava ninguém mesmo, não cobrou, não foi atrás, não batalhou de jeito nenhum. Sérgio, Porlan, Jurandir, Dias e Gilberto, depois Tenente, Edson e Nenê, Paulo, Teto, depois Benê, Toninho e Paraná. O time do São Paulo campeão de 1970, ao bater o Guarani por dois tempos a um, e o artilheiro de 70 foi o Toninho Guerreiro, com 13 gols pelo São Paulo Futebol Clube. O que que você lembra bem do Toninho? Teria algum gol especial que você tenha uma lembrança específica daquele gol, exatamente daquele gol, ele foi um dos grandes artilheiros da história do futebol brasileiro, Agno Roberta? Olha, você sabe que tem um gol, é... É, o Toninho jogava no São Paulo, é... O Caneco passou pra ele, de calcanhar? Não, não, o Caneco jogava no Santos, esse gol foi na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente, você lembra desse gol? O Caneco meteu a bola de calcanhar em cima do Carlute, lateral esquerdo do Botafogo. Pois, exatamente, aquele gol é lindo, né? E aí ele entregou a bola pro... O Toninho já tava debaixo do gol ali, o goleiro já fora da jogada e ele deu de letra. Foi, eu acho esse gol incrível, inclusive eu tenho o vídeo, a fita, a gente não cansa de ver, né? A gente... E tem aquele outro gol de bicicleta que ele perdeu a chuteira. Também, também, e o gol, e o... e o gol quem... no célebre gol do Leivinha, o jogador do Palmeiras fez um gol legal do Palmeiras contra o São Paulo, e tava um a zero pro São Paulo, o gol de quem? Foi o gol do Toninho, né? Gol do Toninho, esse jogo foi no dia 27 de junho de 71. Aliás, esse gol aí, segundo o Toninho, esse jogo eles ganharam no grito do Edson, né? O Edson que marcou, anulou o gol, assustou o árbitro, a mão do Marques. Foi, exatamente. E o Armandinho reconheceu, né? O Armando é ótimo. Mas, 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 assustou dois jogadores, o Palmeiras, o Fedato e Ourico. Cê tava vendo esse jogo, não? Eu tava, claro. Vou te dar o São Paulo. Sérgio, Forlan, Jurandir, Arlindo e Gilberto. Edson, Gerson e Pedro Rocha, e depois Carlos Alberto. Carlos Alberto era um médio de rolante. Terto, Toninho e Paraná. Técnico brandão, né? Exatamente. Vou dar o Palmeiras aqui também, porque se... Aliás, o Leão, ontem à noite, estava com o Leão, o Leão reclamando até hoje dessa anulação do gol do Leivinha. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Minuca e Dé. Até lá o esquerdo que veio da Santista, jogou no São Paulo também. Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Pio, depois Fedato. O técnico era Mário Travalini. Mas, o Agnes Roberta, qual a idade das filhas do Toninho, hein? Olha, uma está com vinte e cinco anos e a outra está com vinte. Casadas? A mais nova, que é a Graciela, está casada. Mora em Bauru e a Grécia ainda não se casou, mas mora em Bauru também, está bem. As duas estão muito bem, graças a Deus. O jornalista Dalmo Pessoa, da Rádio Bandeirantes, ele é de Bauru também, ele me dizia um dia que o Toninho tem um irmão chamado Bin, não é isso? É, eu e um fome. E ele não tem um braço, é isso? Tenho um braço. Mas que esse Bin, irmão do Toninho, que era melhor ainda que o Toninho, é verdade? Ó, você sabe que é verdade, o Toninho falava muito isso. O Bin joga muito bem, até hoje joga, ele é magrinho, alto. O único problema dele, ele não pode ser profissional exatamente, porque perdeu um braço. Ele, em pequeno, foi atropelado por um trem. O pai do Toninho era, trabalhava na Cepasa, e eles moravam perto da linha. O menino acho que dormiu, né, ali na linha, o trem veio e arrancou a parte do braço dele. Foi lamentável, mas jogava muito bem. E tem o outro irmão do Toninho, o Osvaldo, que jogou no São Paulo também. Agora, ô Agnes, entre nós, viu, não é o Mor Negro, não, mas o moço não tinha outro lugar melhor pra dormir, não? Vai dormir na linha do trem, pô? Pois é, né, você tá vendo que coisa? Pelo amor de Deus, essa eu não aguentei, hein? Essa foi terrível, né? Dormir na linha do trem, pelo amor de Deus, vamos dormir de bairro viadouço, até do lado do Rio Tietê, viu? Mas nunca na linha do trem. É, mas parece o Mor Negro mesmo. E aí a gente fala, né, esperar o trem passar, qualquer coisa, e o rapaz lá ficou assim. Mas ele joga muito bem. E em 63, o Santos contratou o Toninho Guerreiro junto com o Batista, foram os dois jogadores que o Santos trouxe de Bauru. E o Batista já faleceu também. Também, é verdade. Aliás, o Batista morreu muito antes, jogou no Racing com o Dorval, com o Luiz Cláudio, com o Perfumo, com o Menotti, e o Batista, lamentarmente, veio a falecer também. Querida Agnes Roberto, foi um prazer tê-la aqui neste plantão de domingo da Jovem Pan, quando a gente fala um pouquinho de Toninho Guerreiro, porque no momento é que a gente fala... O Luciano tá chamando, Luciano, você tem algum detalhe do Toninho Guerreiro, Luciano? Não, não, só tô com o Wilson aqui, goleiro, que escutava, acompanhava essa entrevista, e até comentava comigo alguns lanços, isso que é claro, chegou a acompanhar também, e que hoje vai pro gol titular de Corinthians. A gente aguarda aqui, Milton, a preleção é dentro de cinco minutos, mas dá tempo ao término dessa matéria, pelo menos do Wilson falar rapidamente conosco. Agnes Roberto, então, muito boa tarde, viu? Muito obrigado, e neste domingo entre Santos e Corinthians, a gente tem que lembrar do Toninho Guerreiro, até naquele grande momento do Corinthians, em sessenta e oito, seis de março de sessenta e oito, Corinthians ganhou do Santos quebrando o tabu no Pacaembu, a quarta-feira à noite, dois a zero, gols de Paulo Borges e Flávio. Agora, o que o Toninho Guerreiro perdeu de gol naquele dia? Meteu uma bola na trave, mas perdeu muito gol, e eu assistindo a TV Tupi, Lemos Amin, fiquei muito triste naquela noite, viu, Agnes? É verdade, eu também. Um abraço pra você e muito obrigado, hein? Obrigada a você. Tchau.